A votação do projeto de lei que tem em vista acabar com o casamento homoafetivo no Brasil e proibir a adoção de crianças por casais da mesma orientação sexual foi retomado nesta terça-feira pela Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados. Apresentado em 2007 o texto original de autoria do então deputado Clodovil Hernandes alterava o Código Civil, permitindo que duas pessoas do mesmo sexo pudessem constituir união homoafetiva por meio de um contrato patrimonial. No entanto, ao longo dos anos o projeto passa por diversas alterações. A discussão da proposta começou no início de setembro, mas foi interrompida por um pedido de vista. Mais tempo para análise. O pastor Henrique Vieira criou uma campanha batizada de O Amor Vence que conta com a participação popular por meio da assinatura de um formulário de mobilização. Durante sua fala na primeira sessão, lembrou ainda que o Estado é laico. Esse tipo de discurso não tem compaixão, não tem sensibilidade, não tem empatia, não tem solidariedade e não tem amor. Existe um ambiente de hostilidade, de violação, de violência e homicídio motivado por ódio. Negar essa realidade é a ausência de amor, de compaixão, de solidariedade, de empatia, de sensibilidade. Além disso, o Estado é laico. O texto em análise na comissão foi apresentado em 2009, três anos antes de o Supremo Tribunal Federal permitir uniões homoafetivas e desengavetado neste ano. A retomada do projeto é patrocinada por parlamentares de oposição ao governo e ligados à bancada evangélica na Câmara. O colegiado no qual a discussão ocorre é visto como um dos mais dominados por deputados conservadores.